Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 30 da playlist de questões sobre probabilidade da Banque BFC. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 30 da Banque BFC. Maria precisa escolher uma pessoa que não usa óculos dentre as pessoas de uma sala representadas na tabela abaixo. Então, nessa tabela tem as pessoas que usam óculos, as pessoas que não usam óculos e homens e mulheres. A probabilidade de Maria fazer sua escolha sabendo, ó, já sabemos que a pessoa é mulher, é de, então, descartamos aqui essa parte dos homens e o nosso universo vai ser só as mulheres. Probabilidade vai ser sempre eventos favoráveis sobre os eventos possíveis. Quais são os eventos favoráveis? As pessoas que não usam óculos, no caso, as mulheres que não usam óculos, 5, são 5 aqui, esse é o valor que nós vamos utilizar, e o total de mulheres que nós temos na sala é 8 mais 5, 13. Então, os possíveis, né, a possibilidade de escolher uma mulher nessa sala é de 13. Então, nós temos aqui 5 sobre 13, eventos favoráveis, 5 mulheres não usam óculos, de um total que é 13. Então, a alternativa correta nessa questão se encontra na letra A, 5, 13 avos. Então, a alternativa correta nessa questão se encontra na letra A, 5, 13.